Cultura Livre por Karina Zeviani. Cultura Livre é música livre. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli e começo Cultura Livre na sua televisão. Hoje eu tenho o maior prazer de receber por aqui Karina Zeviani. Plantei uma muda mutante ao longo do rio. Plantei uma muda mutante num grande terreno baldio. A muda mutante tornou-se uma muda falante. Se comunicou com a terra e proliferou o amor. Pondo fim na guerra. A muda mutante que pequena era agora deixou-se crescer em jardim. E tornou-se o reduto das cores de flores belas. Eram flores de sol, flores de sorte, flores vibrantes do bem. Para espantar a morte, deparei com a morte, mas não me assustei e puxei seu capuz. Revelei finalmente a cabeça era dela, uma bola de luz. Um morango gigante apareceu. A cabeça da morte veio me mostrar que a luz era eu. Um morango gigante apareceu. A cabeça da morte veio me mostrar que a luz era eu. Plantei uma muda mutante ao longo do rio. Plantei uma muda mutante num grande terreno baldio. A muda mutante tornou-se uma muda falante. Se comunicou com a terra e proliferou o amor. Pondo fim na guerra. A muda mutante que pequena era agora deixou-se crescer em jardim. E tornou-se o reduto das cores de flores belas. Eram flores de sol, flores de sorte, flores vibrantes do bem. Para espantar a morte, deparei com a morte, mas não me assustei e puxei seu capuz. Revelei, finalmente, a cabeça era dela, uma bola de luz. Um morango gigante apareceu. A cabeça da morte veio me mostrar que a luz era eu. Um morango gigante apareceu. A cabeça da morte veio me mostrar que a luz era eu. A cabeça da morte veio me mostrar-se. A cabeça da morte veio me mostrar. A cabeça da morte veio me mostrar-se. Eram flores de sol Flores de sorte Flores de prontos do bem Para espantar a morte Reparei com a morte Mas não me assustei E puxei seu capuz Revelei finalmente A cabeça era dela Uma bola de luz Um morango gigante Apareceu A cabeça da morte Veio me mostrar Que a luz era eu Um morango gigante Apareceu A cabeça da morte Veio me mostrar Que a luz era eu Muda Mutante Começando o Cultura Livre de hoje Hoje eu tenho o maior prazer De receber aqui Karina Zeviani Ela que é cantora e compositora Já cantou com Novelli Vague Tivory Corporation Um disco lançado Que é esse aqui Que está na minha mão Amor Inventado Vou apresentar Todo mundo para vocês Aqui do meu lado Karina Zeviani Olá Do lado dela Caetano Malta Joaquim Pedro dos Santos Odirley Machado Bira Júnior E Giba Alves Karina Depois de participar De alguns projetos Por aí Como é que é Lançar um disco Com o seu nome na capa Com a sua identidade musical Como é? É tudo É muito legal É um desafio enorme É muito excitante E muito difícil Ao mesmo tempo É tudo, né? E você já tinha Essas músicas? Na verdade Não todas Eu fiz um apanhado De músicas Que eu compus Talvez Tem músicas Uma delas Ou duas Que eu compus Há 13, 14 anos atrás E uma outra Que eu compus Tipo assim Nos últimos dois segundos Do segundo tempo Sabe? Quero colocar essa música Tem mais essa? Eu fiz um apanhado É Tem aqui uma pergunta Do Oscar Gimenez Falando que você é muito bonita E perguntando Se o seu trabalho Como modelo Contribuiu De alguma forma Para a sua carreira De cantora Olha, Oscar Muito obrigada Em primeiro lugar Mas não Não contribuiu A única forma Que contribuiu Foi que A oportunidade De sair de Jabuticabau Que é de onde eu sou Para o mundo Veio através Dessa Dessa história De modelo, né? Mas assim Eu já saí sabendo Saí com 15 anos Já sabendo Que eu queria cantar Aí modelei Só por 4 anos E aí com 19 anos Quando mudei para a Alemanha Falei Bom, é o que eu quero Cantar mesmo Vou parar com esse negócio De modelar E vou cantar Então, não sei Assim, uma coisa É ligada a outra Mas não necessariamente Ajudou só no primeiro passo Ali para sair Vamos fazer mais uma? Vamos Qual que vai agora? Buiu Para você eu tenho um tapete voador E um liquidificador E faço vitaminas de manhã Tenho muita alegria E alguma poesia E tudo que cabe no meu coração Aquela noite Quando eu te encontrei A cabeleira A vestei Foi a primeira coisa Que eu vi no bar Então eu me aproximei Arremessei Amendoim Para chamar sua atenção E você me notar Vem cá Buiu Não me basta só o céu azul E nem tampouco O meu chiclete de melão O que eu quero mais É conquistar seu coração Vem cá Buiu Não me basta só o céu azul E nem tampouco O meu chiclete de melão O que eu quero mais É conquistar seu coração Aquela noite Quando eu te encontrei A cabeleira A vestei Foi a primeira coisa Que eu vi no bar Então eu me aproximei Arremessei Amendoim Para chamar sua atenção E você me notar Vem cá Buiu Não me basta só o céu azul E nem tampouco O meu chiclete de melão O que eu quero mais É conquistar seu coração Vem cá Buiu Não me basta só o céu azul E nem tampouco O meu chiclete de melão O que eu quero mais É conquistar seu coração Pinta o céu azul E nem tampouco O meu chiclete de melão O meu chiclete de melão O meu chiclete de melão Não me basta só o céu azul Não me basta só o céu azul E nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais É conquistar seu coração Vem cá Vem cá Vem cá Não me basta só o céu azul E nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais É conquistar seu coração Vem cá Buiu Não me basta só o céu azul E nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais O que eu quero mais É conquistar seu coração E nem tampouco o meu chiclete de melão O que eu quero mais É conquistar seu coração O que eu quero mais Buiu aqui no Cultura Livre E agora tenho uma surpresinha especial pra você Como é fazer um primeiro disco depois de já ter feito tantos outros primeiros discos? Fazer um disco sozinho é um negócio que eu sempre pensei em fazer, porque quando você tem uma banda você sempre fica pensando, ah, se fosse só eu ia fazer assim, mas por oposição, porque você tem a banda. Tem essa paradinha que eu não sei se você deve fazer, sempre no começo do ciclo. Eu sempre amei ter banda e é ótimo, mas sabia que eu precisava fazer isso alguma hora. É isso mesmo, busca isso. Uma coisa engraçada é que fazendo sozinho, só fazendo sozinho eu descobri a parte chata de fazer sozinho, de não ter com quem dividir as ideias e ver as ideias saírem e voltarem e tal. Então eu comecei a falar sozinho. E você fez tudo sozinho? Não, tudo não. Os instrumentos eu gravei quase todos mesmo, mas o meu grande amigo, o Noah, que foi quem produziu o disco do Little Joy e tantos discos do The Vendor que eu também gravei, o disco do Adam Green também, parece que tudo que eu faço ele é o produtor. E ele é meu grande amigo. Então ele, a partir do momento que eu já tinha as canções, já tinha coisas gravadas, ele começou a vir e era só eu e ele, entendeu? Você já tinha todas as músicas quando você começou a gravar? Quando eu parei para fazer o disco, ou decidi, ah, vou fazer um disco, eu comecei a escrever as músicas, né? E no baú das músicas estavam meio pela metade e tal. E aí comecei a escrever, escrever, escrever. Isso que eu digo que é o primeiro disco, o primeiro disco sozinho, né? Mas a sensação era de que eu tinha que encontrar, um exercício de encontrar qual a música que eu queria fazer, pelo menos nesse primeiro momento. E aí eu tive que fazer um monte de música. Eu só fiz a primeira música desse disco, depois de ter feito um monte antes, umas dez ou mais. A competição pelo espaço, né? E o medo de não ser aceito, de não ser bem sucedido, tudo isso, gera uma espécie de poluição, de achatamento das ideias. No caso do som, os discos foram ficando achatados, 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 porque cada um quer ter mais volume que o outro, né? E é uma coisa do mercado mesmo, que vem acontecendo há décadas. Antes os discos tinham respiração e tal. Uma parte quieta, o disco era quieto. Aí na parte alta, o disco era alto. Hoje em dia, fazer um disco se tornou... Tentar recriar aquilo que deveria ter acontecido naturalmente. Tá entendendo? Grava cada coisa bem pertinho, depois... Junta tudo e fez ali, com tudo no máximo. Eu queria voltar pra isso, voltar pra canção, voltar pra letra. E que hora você escolheu o nome do disco? O cavalo? Foi no meio, assim, eu já tinha mais da metade gravado. E aí eu fiz a música que chama Cavalo. Eu comecei a exercitar, a pensar quais são os desdobramentos dessa ideia do cavalo. E quando eu tava fazendo o disco, sozinho, lá escrevendo, eu entendi que... Porque assim, o exercício pra mim era o seguinte, eu ia todo dia trabalhar no disco. Então, na fase de escrever, eu ia pra escrever. Então eu sentava lá, então vamos escrever. Então com isso, eu fiquei pensando sobre escrever. Acabei escrevendo sobre escrever. E essa ideia do cavalo tem a ver com isso também, porque eu senti que em mim tem dois. Um que é a pulsão natural de amor à música e o negócio assim de pegar o instrumento, ah, adoro essa guitarra, e fazer um negócio e não ter o menor compromisso, ah, não sei o quê, em transformar aquilo em uma coisa concreta. E tem o outro que é aquele que deve disciplinar esse. Então criou-se a imagem do cavalo e do cavaleiro. Aí fez muito sentido, eu entendi, e me deu uma certa paz. Foi quase um método pra eu entrar em paz com esse negócio da disciplina. Cultura Livre Cultura Livre de volta na sua televisão. Hoje muito mais bela, porque eu recebo aqui Carina Zeviani. Muito bem acompanhada por Caetano Malta, Joaquim Pedro dos Santos, Odirley Machado, Bira Júnior e Giba Alves. Carina, você falou que já tinha música de quando você tinha 13, 14 anos. Não, não. Que eu compus a 13, 14 anos. Então, mas você tinha 13, 14. 13,5 eu tinha, na verdade. Eu tinha quase 14, mas não chegava a tanto. Como é que você começou a compor? Na Alemanha ainda, com 19 anos. Faz tempo, mas lá, assim, eu comecei, enfim, depois de cantar bastante na noite, assim, eu era viciada naquele CD da Lannis Morissetti, Jagged Little Pill. E aí, eu comecei a ter umas ideias, assim, sabe? No banho mesmo. Poxa, comecei a cantar umas melodias e inventar umas letras. Eu falei, gente, será que isso pode ser uma música minha? Uma ideia minha? E ainda lá, assim, cantei alguma coisa. O tecladista, na época, falou, poxa, eu vou harmonizar para você. A gente começa a tocar a sua música. E aí, voltei para o Brasil e comecei mesmo a compor e não parei mais. Já tem música para um próximo disco? Já tenho para três próximos discos. Leva tempo, né? A gente compõe, mas leva tempo para colocar na rua o material. Vamos fazer mais uma? Sim. Qual que vai agora? Amor Inventado, que é a que dá nome ao disco. Amor Inventado, que é o disco. Eu quero que você me queira antes que eu desistar, antes que eu insista, antes que eu perceba que não é real. Eu quero que você me queira antes que o efeito expirir, antes que o desejo deixe desistir, antes que eu não queira o que você tem pra me dar. E antes que o nada se acabe, que sobre tudo haja verdade, nesse amor inventado, criado pra ser irreal. E antes que o nada se acabe, que sobre tudo haja verdade, nesse amor inventado, criado pra me distrair. Eu quero que você me queira antes que o nada se acabe, antes que o nada se acabe, antes que eu desinteresse, antes que outro alguém comece. E antes que o nada se acabe, antes que o nada se acabe, que sobre tudo haja verdade, nesse amor inventado, criado pra ser irreal. E antes que o nada se acabe, antes que o nada se acabe, que sobre tudo haja verdade, nesse amor inventado, criado pra me distrair. E aí E aí Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Amor Inventado, faixa que dá nome ao disco da Karina Zeviani. E agora chegou o momento de colocar a nossa vitrola para funcionar. Já liguei a vitrola. Eu pedi para a Karina escolher um disco antes de chegar aqui. E ela escolheu Mutantes com Jardim Elétrico. Esse disco é de 1971. Por que você escolheu esse disco? Porque, para mim, esse disco sintetiza a obra dos Mutantes. Porque é incrível. É realmente uma explosão de liberdade, criatividade, musicalidade, rock and roll, psicodelia. Tudo junto. Eu amo. Os Mutantes têm um papel muito importante. A gente está ouvindo El Justiciero. Que eu amo. E está ali linda aqui na contracapa. Linda de morrer. E eu adoro essa frase que tem aqui no disco, que é... Qualquer semelhança com o Tim Maia é mera coincidência. A gente vai ouvir um trechinho. E agora continua em casa, ouvir o disco que não dá para ouvir tudinho. Outro dia eu não fiz round, na hora de desligar a vitrola, mandaram uma mensagem. Roberta, no último programa você não fez round. Então, eu dedico para você que pede para fazer round. Infelizmente, tudo que é bom chega ao fim. E mais esse programa continua na internet. Então, você sai daqui, corre para a nossa página na internet. Lá tem mais música, tem mais papo, tem mais Karina Zeviani. Mais um monte de coisa. Então, daqui, direto para lá. Queria agradecer demais. Foi um prazer enorme. Vamos terminar com qual? Vamos terminar com... Eu ia falar Red Purse, mas pode ser. Essa é uma música que não está no disco, na verdade, mas que eu compus aqui com esse meu parceiro querido, maravilhoso, Caetano Malta. Não tem tanto tempo. E vamos lá, Red Purse. Got to win my Red Purse, got to win my screen. Got to win my network, got to win my team. Got to win the palm of my hand, got to win my bed. Got to win every way I can, got to be glad. I got to win my Red Purse, got to win my stream. Got to win my network, got to win my team. Got to win the palm of my hand, got to win my bed. Got to win every way I can, got to be glad. Got to win every way I can, got to be glad. Got to win every way I can, got to win my food, got to work on my mood. Got to win my feelings every day in any way. I got to win my kitchen, got to win my crème brûlée. Got to win my food, got to work on my mood. Got to win my feelings every day in any way in every day. Do 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL